Eleição 2018 é na 98. Eu acho que eu, você, todos os ouvintes temos essa indignação com tudo que vem acontecendo na área política no Brasil nos últimos anos. E a vida me privilegiou nesse sentido, há um ano e meio atrás eu saí da presidência da empresa, fui para o conselho de administração e ano passado recebi o convite do partido novo. A princípio eu até falei não, porque nunca disputei eleição, nunca ocupei cargo público. A minha gestão vai ser uma gestão muito mais eficiente, eu não vou colocar à frente da CEMIG um político, eu quero um diretor da CEMIG assumindo a CEMIG. Eu tenho certeza que quem está lá dentro da CEMIG há 20 anos entende de energia elétrica muito melhor do que um deputado que seria nomeado como sempre acontece. Só vou receber o meu salário quando todo funcionalismo e aposentados estiver recebendo. Exemplo, como eu falei, vem de cima e isso tem faltado na política. Assumir o comando de Minas é quase igual assumir o comando do Titanic. É uma missão quase impossível, mas tem jeito. Primeiro, como eu disse, nós vamos cortar fundo nas despesas que não geram impacto ao atendimento à população, assessores, mordomias, privilégios, ineficiências, isso nós vamos cortar fundo como nunca foi feito. Uma eleição do Romeu Zema vai significar para os deputados que o povo quer mudança, porque nenhum outro candidato significa mais mudança do que a minha candidatura. A segurança pode ser muito aprimorada com investimentos em tecnologias que demandam pouco recursos. A nossa prioridade é retomar esse controle financeiro, a fim de colocar todos esses valores em dia e as prefeituras, muitas delas, nós somos favoráveis à descentralização, tem condição de administrar a saúde de forma adequada. Eu não acredito nessa gestão aonde você fica só dentro de um gabinete e recebe relatórios ou notícias de assessores. Eu gosto de sair para ver, não vou garantir que vou visitar todos os prefeitos, mas pelo menos regionalmente nós vamos fazer encontros e quero ter a maior proximidade com eles. Na hora que nós adotarmos essas medidas de austeridade, com certeza nós vamos viabilizar muita verba federal para a questão do rodoanel, do metrô, da 381, que são obras importantíssimas para o desenvolvimento de Minas Gerais e também aqui para os habitantes da região metropolitana. Minas Gerais, há mais de 20 anos, é governada pelos mesmos políticos de sempre. Eles criaram os problemas que nós temos e com toda certeza eles não resolverão os problemas.